Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Roberts, eu sou a Timanada, desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal, e hoje vamos mostrar aqui, gente, o Baro voltou, né, aproveitar aqui, além das novidades, tem o Baro, tem coisa aqui, gente, vamos ver o que tem de bom aqui no Baro, e ver também o que é interessante para quem está iniciando, né, vou apertar ESC aqui, ó, opa, desculpa, vou aqui na navegação, é, pode explicar, ó, a navegação, ó, tá, se você não quiser, não souber onde está, você vai vir aqui nessas alertinhas, tá vendo aqui, ó, vou clicar aqui em cima, ó, 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 que interessante, gente, ó, legal, né, mas eu vou fazer superior Calma, vamos falar para o Baro, vamos lá no Baro, vamos lá no Baro, vamos ver o que que ele vê interessante, o que que é bom, tá, para quem for aí, vai ser mais baixo, o que pode comprar, o que pode comprar, algumas coisas eu vou comprar para o Baby Frame, para a conta Baby, né, e, acho que eu vou, eu comprei aqui hoje, duas coisinhas que eu não tinha, ó, eu tô mais C30, acabei passando desapercebido, vou apertar ESC, pular aqui, o nosso filme, ESC novamente, vamos lá, o que vale a pena comprar? Eu tô, eu tô buildando esse arco aqui, gente, tem um arco forte, rapaz, vocês viram no vídeo anterior, né, tem um arco legalzinho, aí, dá para fazer uns videozinhos, vamos lá, tô indo lá no Baro, lembrando, gente, ó, sempre, gente, ó, aperta aqui, ó, sempre, quanto mais C é alta, tá, sempre, ó, eu faço, eu dou um bônus todo dia, tá, pessoal, tá, beleza, aqui, só para informar aqui, ó, 8 horas da noite, cola aqui, que vocês vão ter que receber bônus todo dia, 8 da noite, tá, Ah, vamos achar o Baro aqui, ver que interessante, eu achei o Baro, bom, vamos lá, ah, supérfluo, tá, isso aqui é decoração, se você puder comprar um desses mods aqui, interessante, tá, copa-corpo, lâmina, tal, é uma, ó, o Tempo Royale, é legal isso aqui, viu, gente, se você puder, se você, ó, tá vendo, tem um 15, ó, tem um 6 desse, só tem um 3 desse, então, é uma postura, tá vendo, ó, vale a pena comprar um de cada um desse aqui, tá, para quem não tem, ah, isso aqui é um ornamento supérfluo, para você comprar agora, não precisa, eu comprei só para, ó, ó, o Bex Prisma, quem está iniciando, maestria, ó, compra isso aqui, tá, vai te dar maestria, ah, o que a gente tem aqui, é uma arma, né, isso aqui é uma arma, se for tirar dúvida, é uma punhadeira, beleza, uma punhadeira, isso aqui, gente, uma efêmera, tá, sei lá, né, eu comprei para poder fazer coleção, tá, Ignis, tá, é bom para poder fazer maestria, tá, ó, aqui, ó, você que tem maestria, você vai estar comprando maestria baixinha, compra isso aqui, Stalker, não vale a pena agora, não, não faça isso, skin também, não precisa, bastão, skin também, bom, aí vem, eu tinha, gente, eu não tinha esses mods aqui, acabei comprando, tá, mas para a gente estar iniciando aí, que foi o mais iniciante, isso é super, tá, o pessoal monta build, mas, assim, eu não vejo muita graça em montar build, assim, para, sabe assim, para matar, corpos, tal, pode ser, pode ter, depois eu vou montar uma build específica, tá, quem sabe, o que a gente tem aqui, uma skin do limbo, para quem quiser, hum, uma skinzinha, uma skin também do nosso, é cobrou, é do cobrou, é, para quem não está sem nada, uma orelha nova, quem quiser amarei, ah, isso aqui também é o brazão, não é chato, bom, um glifo para quem quiser, aqui é uma, uma outra, exibidor, exibido uma imagem do codex, né, tem que legalzinhos aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, Zanucca, eu comprei, ó, quando está faltando uma arma, gente, eu comprei um monstro aqui, porque eu preciso de uma arma, tá, então, assim, para quem está precisando de armas, para montar as armas dos Stalker e do Zanucca aqui, só para quem tinha muita platina, é muito, muito Ducati, tá, aí sim, aí aqui, o que vale a pena, esse mod, eu gosto de jogar com armas, as armas de melee, que tem um alcance, então, você vai ver muita arma minha, usando esses mods de alcance, tá, ó, tem um dois, até peguei uma a mais aqui, tá, então, quem puder usar, usa isso aqui, vale muito a pena, tá, gente, falou, gente, então, acho que o que vale muito a pena aqui, ó, para quem está iniciando aí, se puder comprar esse mod, compra esse mod, é interessante, e, pelo menos, essas duas armas aqui, tá, gente, para dar maestria, é o que vale, assim, no contexto geral, o que vale, tá, aí eu me dei uma passadinha, assim, e se sobrar, você compra um modzinho desse aqui, cada um, tá, então, iniciando, compra esse Obex Prisma, compra a Iggis White e compra, acho que, de alcance, falou, gente, então, essa é a dica do bar aí, e deixa o likezinho no vídeo, lembrando, você que está todo dia jogando, quiser vir receber uma bênção, tá, mesmo que não seja do clã, gente, tá, quem quiser, só colar aqui, ó, no Relay, dá, ó, o que vai fazer, apertar ESC, opções, jogabilidade, deixa assim, América do Norte, e deixa supinha 400, tá, todo dia, 8 da noite, você vai vir aqui, no Relay da Terra, subir a escadinha, tá, e vai vir nessa sala aqui, ó, vou só sair daqui, para mostrar para vocês aqui, porque a gente vai finalizar o vídeo, mas para o cara saber o que ele tem que fazer, tá, e aí você vem 8 da noite, e todo dia 8 da noite, 8 e pouquinho, eu dou, eu dou a bênção, você ganha uma bonificação aí de afinidade, de chance de cair recursos, tal, então, onde que é, todo dia, vem na Terra, aqui, ó, Relay e Strata, sobre a escadaria lá, 8 da noite, recebe a bênção, falou pessoal, então, deixa o like no vídeo aí, e isso aí foi o nosso Baron, ele veio meio pobrinho, né, mas, por ter aquele, aquele mod Prime de alcance, e as duas armas para quem está iniciando, vale a pena, falou pessoal, um abraço para todo mundo aí, deixa o like, valeu! Tchau, 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 tchau!